Música A CPI que apura o serviço das agências reguladoras do estado aprovou o pedido de condução coercitiva da presidente da Nátor de Cátia Rapsolde já que ela não compareceu à oitiva da comissão programada para esta terça-feira A concessionária que fornece gás para mais de 40 municípios do estado está entre as campeãs de reclamações pela população fluminense A ausência da presidente da Nátor de foi justificada em nota encaminhada por advogados que informaram que ela estava fora do país, em Lisboa, para uma agenda da concessionária Diante disso, os deputados decidiram marcar uma nova reunião em agosto dessa vez com o pedido de condução coercitiva da empresária para que ela cumpra a decisão e compareça à CPI Além dela, serão convocados para a próxima reunião outros três integrantes da diretoria da empresa O presidente da comissão parlamentar de inquérito, deputado Rodrigo Amorim também disse que vai convidar o secretário de energia do estado, Hugo Leal e a delegacia de defesa de serviços delegados A Nátor de não entregou absolutamente nada de documento fez uma petição através de um advogado sem procuração não havia nenhum representante dos escritórios aqui presente nenhum representante da empresa, com uma mera alegação de que a presidente mais uma vez estaria no exterior acompanhando uma agenda do governador do estado O que não é motivo para a ausência dela numa reunião que foi previamente agendada Um desrespeito com o parlamento fluminense, um desrespeito com as pessoas, com o cidadão que muitas vezes tem o seu gás cortado indevidamente, paga faturas com erro A concessionária que é responsável pelo fornecimento de gás em mais de 40 municípios do estado tem como principais reclamações dos usuários problemas relacionados à fatura como cobrança indevida, a dificuldade em entrar em contato com a empresa além do valor abusivo das contas e do corte de gás sem aviso prévio A CPI também havia solicitado a Nátor de documentos com informações sobre investimentos e a atividade financeira da empresa, mas eles não foram encaminhados A comissão decidiu então pedir a quebra de sigilo bancário da empresa Para que a CPI possa apurar uma eventual fraude e também uma eventual sonegação de impostos para os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro Há indícios de que não foi feito o investimento que está previsto no contrato de concessão Além disso, saber a saúde financeira da empresa, que também não veio nenhum documento e as reclamações dos usuários necessários por força de contrato que tem um canal de interlocução com o consumidor, com a sociedade E ela também não mandou nenhum tipo de documento mostrando quais são as demandas, quais são os serviços que tem mais reclamação por parte dos clientes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL